Bom, então fala aí pessoal do Tubi, tranquilo com vocês, estamos de volta com mais vídeo aqui no canal de Elia, gente, a Flegaya, e beleza pessoal, só antes de mais nada, pedi para o pessoal que não está inscrito no canal, se inscreva, dá aquela força como sempre, fica a comentar e deixa o joinha para a gente comentar, e simbora, vamos aqui da parte que a gente parou, acho que a gente tem que dar um jeito de atrasar a névoa agora, né, agora eu não lembro qual o caminho, acho que é por aqui, vamos explorar. Olha lá, acho que é por aqui mesmo, lembrando, comprem os itens que vocês precisarem, tá pessoal, por aqui, porque aí a gente vai invadir tipo uma fortalezinha aí, tá, então é bom estar preparado, tá, vai ter um boss chatinho lá e tudo mais, pelo que eu lembro, né. Tá, hum, deixa eu ver, não usei o X-Zão ainda né, tá vendendo todos os inimigos, quanto que ele me consome de MP? 28, mais que o Tether. Ah, hum, smart? Ah, eu acho que eu vou deixar, acho que eu vou, vamos em convins normal aqui, a gente usa as habilidades na fortaleza. E é o que dá pra fazer. Ah! 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 Boa, agora a gente ta forte Só num combi e matamos bichinho ali Ai! 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 Ah! Cara! Teu gala ta forte agora mano! Não é isso? Usa É aqui então! Vamos ter mais uma luta antes de entrar ali então Beleza Espírito Com a Noa a gente Fazer um ataque dos golfinhos aqui Na B Vamos pedir pra ele atacar a B também, né? Vai que não derrote Ai, ai Toma aí agora Eita, eu não, pô Se o Galo quer atacar Pô, só o soco Tá, bom Qual é que a gente ataca, né? Eu vou fazer um Charginho Forte E só ataque o resto, vai Acho que deve ser o suficiente Com a Noa Eu acho que eu vou só atacar com ela normal No mosquitinho lá e com o Galo a gente usa um ataquezinho aqui Back Punch Nossa, só 65 Tome o localzinho aí Ei, oi, ele bloqueou, pô Oi, oi, oi Oi, pô, se ele não tivesse bloqueado, acho que era tudo certo, hein De Raceru aí mesmo Passou aqui E aí E aí E aí E aí É legal que tipo ali desunifar os acessórios A gente vai quando vai mudando O que eu acho incrível nesse jogo cara Deixa eu ver Agora a galera tá de boa A gente não precisa mudar nada não só vamos Pera aí Tem alguma coisa aqui Mungala É mungala A gente perdeu né O ovo de raceru porque era o osma né Então a gente acabou perdendo O equipamento Ah justo justo Pô mas pô Sei lá Aqui nos status ele Só da ataque e defesa debaixo de cima Ele não da resistência pra nós né Teoricamente então O galo tinha que ter mais resistência A eletricidade né pô Pesava com a neva Agora tá com o negócio no braço tá ligado Agora que o ovo chocou tá mais forte ainda Opa Tem a musiquinha aí agora pô E aí Ah galo olha Olha a neva Tá saindo dali Essa neva tá saindo da chaminé É daqui que a neva vem então Então Agora me escute no Essa caverna É bem profunda E no fundo dela tem o Generador de neva E é daí que a neva vem então Comigo mesmo Comigo mesmo Então eu vou destruir esse gerador E vou acabar com toda essa neva Uma boa garota Tá certo Ó Nós temos que destruir o gerador de neva então Quando nós chegar lá Nós podemos parar A neva com o nosso poder chaceru Mas esse castelo é um castelo vital pro inimigo E ele deve ser bem Deve ter uma boa defesa Prossigam com cautela Aham Aham Beleza Deixa eu ver o status Deixa eu ver se eu não tenho nada por aqui Ó os escondidos aqui talvez Ah Tem esse pilar Ah não tem tá então A musiquinha mano Vem de Coisinha assim mesmo De dungeon né Tá entramos então Escurão profundo mano Parece esse negócio de alienígena porra Zenord É uma mão? Tá Cara seleção de fogo Então se a gente usar um gizão aqui será que adianta? Ah a gente não conseguiu botar Um absurdo gizão com a terra então Aham Cross breath Não Já que a gente vai usar uma magia com fogo então vamos só com um ataquezinho normal que vai Tem Tem Vamos ver qual é que é isso aí Diz que a gente tem todos inimigos né então Não Não tem que nem o cheater né Preciso de ter um certo trajetório Bubble crush É to da ideia não to mesmo O dano Nossa mas o dano não me churuta hein Fireclaw Caralho Cara eu pensei que tipo ia ter eles Pô eles tão envenenados de fato Ah até levaram dano de veneno ali Vamos ver Vamos ver se é agora na casa não Mostra que... Ah absorveu a... Ah fiquei boa que bicho recente mano Tchop 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 Hehehe Essa ae por Tá Tá conseguindo Ah tem que descer aqui pra pegar aquele baú Thunderbuck opa Beleza já pegamos a habilidade do Galo aqui então Cadê o... Thunderbuck Hyper arts for osma Thunder punch beleza Tá Tem mais baú lá É a Link life tá Tá Thunderbuck de margem então Level 2 Tornado flame Um hit só Vou jogar ele aqui Com a noa vamo... Frostbreath lá no... De margem com... Ele a gente finaliza... Vamos usar o thunder punch aí pra ver como é que é É no bicho de ouro elétrico mesmo Te escondiii Hehehe Nossa bichinho aguentou pô Pelo menos de galo vai finalizar com ele agora Vamo ver né essa habilidade de ser meio de elétrico Oh a nova bloqueou Ah Cossio Uhra Uhra Hehehe Hehehe Eu cocei você Hehehe Ah... Aqui, aqui, aqui Na verdade Na verdade É necessário diferente mas Vamo usar o espírito aí Vamo atacar com o Gala vai Vê se ele não consegue absorver Ahhhhh Oh-riá O-riá Ha-ha Ha-ha Oit, danos abriguão 2-3 Ae, absorvido Beleza, o Gala tem poderido demais agora Hehehe Só com a clubezinha aqui pô Hehehe O detalhe é que a gente vai usar um maçãzinho assim na mão do baita caralho, mano. Pô, ele que devia ter umas luvas de luta mesmo. Deixa eu ver status... Ahn, não. Quero ver status, condições, skills, mágica, beleza. Com a Nour a gente não tem de mágica. Ah, tem os Xenor, né, calma. Com o Vaan também acho, né. Tornedal Flame, beleza. Mais um mauzinho aqui pra nós. Alien Flower. Beleza. Vamos pra cá então. Dá pra vir pra baixo, será? Vamos ver o que a gente tem. Tá. Deixa eu ver, vamos usar o Rikini. É, a gente não usou o Rikini ainda, né. Vamos testar aqui. Ahn... Com a Nour a gente tem Xenor também, né. Então vamos bater com ela lá no Gmarge. E com ele a gente usa o Thunder Punch, né. A gente vai pegar um V Love. A gente vai ter um V Love. Ué, dois hit. Legalzinho o ataque, po. Nossa... 108... Essas mágia tão dando. Fire Claude. Nossa, esse anavá não tá mais jeito Deu dano nessa aí, então Fazer acabou comigo Toma isso aí Olha isso, cara Que bicho resistente, velho Tá Eu vou usar Na verdade, vamos usar Vera aqui na boa, vai Deixa ela fazer isso aí com ela A gente ataca aqui Ataque dos golfinhos aqui Tá, um gala Vamos usar o backpunch, que deve ser o suficiente Vamos acabar com esse bicho, não é possível, mano Aí, só meu demais Beleza Agora ele não vai usar muito, eu acho, né Mas, quando tem, tem A gente não tinha feito a animação da Vera em luta ainda De curar Ai, cura veneno Interessante Porque já tá nesse level, eu acho, né A gente não podia curar Murata Meu, mano Tá, espírito, espírito Vamos lá, gala Vamos lá, cara Cara, eu vou usar esse thunder punch aqui, mano Não é possível, mano Pô, aí ele ataca o gala Tá de sacanagem, né Toma isso Já era, ó Já era Bom, o que ele é pro soré é mais foi, né Beleza, vamos continuando Galerinha tá de boa de vida Tá, tem pra cá, deixa eu ver o que tem pra cá pra esquerda, vai Ah, tem um baú aqui Furibust O que é Furibust mesmo? Furibust Estende o gaude de ação E uma batalha pra um aliado Ah, ele aumenta Deixa eu ver Pode usar mais um hit, será? Os ataques normais? Cara, e agora? Vamos ver pra esquerda aqui, ó E depois a gente volta lá pra baixo Aparentando ser aqui o lugar certo, né Mas... Eita Pô, a primeira vez que a gente ganha uma surpresa de ataque, hein Nem sabia que tinha, ó Eu não lembro de ter nesse jogo isso aí Ataque surpresa pro nosso Ataque surpresa pro nosso Ataque surpresa de emboscada Tá, vamos dar ele aqui Bom, agora que a gente absorveu com a noina, então tamo tranquilo É, a gente pode bater lá com o gala Que a gente não absorveu com o gala aquele ali, né Aí Pô, só um pouquinho depois, né Só pra ficar ligado Acorda aí, pô Beleza Não consegui absorver Tá Agora com... Só dar ali alto ataque aqui Pô, ele usou um espírito, né Que a... Aí pra ele já tá baixo Não vale até baixo Beleza Daqui Daqui o meu camamis, pô Não me engano o nome desse tipo de arma aí é Tom, fana Tá Nossa, calma É muito caminho, pô Tô perdido já Claro que a luta é muito rápido, cara É, só não tô medo do flame aqui Deixa eu ver Só o driver Não lembro se eu tinha usado isso aqui, ó Pra baixo, cima e cima Vamos atacar com os três, né Eita gala Aí Osma Sem demais Eu vou ter que dar o espírito com ele Não tem jeito Sem apê É brabo Ah, dá tipo 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 Só que bem nerfada, né Só dois hit Trinta e seis Trinta e seis só Pô, o galo é muito recente, cara Porque a gente nem tem equipamento dele direito, pô Ahn Vamos usar um hurricane aqui Naquele bichinho lá Atacar com a canoa lá também Aqui, aqui, aqui Aqui Lá Aí com o galo a gente finaliza o bichinho aqui Aqui Opa, dá pra usar dois hit Ah, com o galo Vamos fazer então Agora não tem como esse bichinho tá vivo, pô Até aqui Tô, tô, tô Tô, tô Tô, tô 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 Allee Toma isso Gala velho Hahaha Toma isso Ud O jeito que Esse jeito de viver história, cara, é muito exato, velho, esgala. Toma isso, então, pô. Não tinha nada lá, então. Cara, o pior é que eu, tipo, acho que eu tô indo pelo caminho certo, velho. Nossa, eu tive que ter curado a galera, né? Ahn, tá, vamos usar o comando aqui de ataque. Ai. Vou ter que usar aqui, né? Nossa! Olha só isso! Nossa, coitada da nó! 292 de dano disso aí, velho! Tá, vamos ter que usar aqui virando a nó, senão vai complicar. Com a nó. Vamos tentar usar aqui de novo. Com o Galo a gente finaliza o bichão aí. 180, acho que o Galo tá dando mais dano. Ah, tá, sim, não. Porque... Com espírito, né? Boa, vó. Conseguiu atacar primeiro pra curar a nó aí. Também não sei se o vó vai aguentar o ataque desse bicho, né? Quase 300 de dano, dá esse fogo dele, pô. Mano! Nossa, aguentou. Tá de zoeira isso aí, pô! Ui! Toma isso aí! Toma isso! Ai, que bicho dali! Tudo que possível de hit aí pra finalizar esse bicho, né? Ahn... Não, ataque dos golfinhos com a nó. Primeiro ele dá uns hitzinhos normal, vai. Tuck, tuck, tuck! Tuck, tuck! 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 Agora tá machucado, pô! Tava louco! Precisa ser de vida, mano! Foi muito close! Beleza. Ahn... Agia... Vã... Pera, então. Aí... Vai faltar mais um aqui. Beleza, machucado. Level 5 já, velho. Tá. Pô! Eu vim pro lugar... Eu sabia que a gente ia acabar vindo pro lugar certo, mano. Tá. Tem um caminho aqui que a gente não olhou. Que é esse aqui, eu acho. Não! Tornado of Flame! E é o que a gente pode fazer! Tem uns bicho... Até uns golfinho... E o... Galo finaliza aí pra nós com um... Back Punch! Tô! É legal que eu tive a só sua Kisó pra ficar ligada, mano. 52. Poxa, eu tô ficando sem MP já. Aê, absorvido, pô. Beleza, shooter. Fugá lá. Tá. Fugá pra finalizar o bicho aí só. Top normal, né? Foi. Vamo lá. Malzinho aqui então. Realinho, Vlon, tá. Eu tenho que ir lá no outro lado, né? Porque eu não sei se quando vem aquele caminho que eu vi era aquele caminho mesmo. Aí vamos checar só pra ter certeza, né? Tá. Eu tenho que lidar com essa mão primeiro aí, cara. Com essa mão muito perigosa. Falta ou não, pô? Ih, vou ter que fazer um... Um Soul Driver aí, vai. Um Detente Trugger. E aqui vai ter que ser um Back Punch. Vamo ver se... 3 é oficina. É, realmente. Os Yoki! Tá, beleza. Tornilha da Flame não adianta. Então, beleza. Realmente, quando a gente for desse alimento, eles não resistem a esse alimento então. Não, não. Teoricamente, o Zivro é um pouco fraco, né? Nossa, olha isso, cara. Ficou como um dos 3, mas a gente vai matar essa mão, velho. Hum... Summersault então. Faz tempo que eu não uso. Deixa eu ver com a Noa. Blizzard Bash. Mais aí. E aqui vamo Back Punch de novo. Ah, vai! Atchim! Escletinha! Oxaou, fogo de rabo! Pô, só um toquinho, né? Viradinha... Huh. Hum, hum. Deixa eu ver só o grau pedagogizado aqui. Acho que tá tranquilo ainda. Tá, não tomando aquele fogo, né, que fica tranquilo pra nós. Cara, tipo, o Rubble do... tipo, é cada... Cada andadinha é uma luta contra o bicho, pô. Espírito, espírito... É, vou ter que fazer uma sessão de espírito aqui. Bom, nossa, isso que eu usei espírito, hein. Nossa. Bicho aqui não tava brincando, não. Tá. Ah, meta não. Vamos... De golpes. Tornado Flame... Não, Tornado Flame não dá pra ser usar Cubana. Hum... Usar um Rickane, seguido de Charging Scrawl. Aí. Com a Noa... Com a Noa dá pra ser o Frost Breath. É verdade. É, não tem nenhum que eu possa encaixar com o Frost Breath aqui, né. Tá, mas do Frost Breath a gente pode ir... Com ataque dos... Não, não dá pra fazer um ataque dos golfinhos também. Frost Breath, então dá pra fazer o... Blizzard Bash. Eu nem pensei se eu tinha o... Apelo suficiente pra fazer isso aí. Cara, não tem como com esses combos todos aí, se não sobreviver agora, mano. Meio, eu não tinha. Meio, eu não tinha. Então ela não executou primeiro. Eu não tinha pra executar as vezes, mas ela não executou primeiro. Bom saber disso, né. Toma isso! Toma, bichanos! Pô, mas tá difícil absorver isso aí com o Galo aí. Tá. Ahn... Aqui, aqui, aqui... Não. Calma, sai. Aqui, aqui, aqui. Hit normal. Panoa. Aqui, aqui, aqui. Hit normal. Kungala dá um backpunch aí. Sei, não? Thundervoalt. Nossa senhora! 174, cara. Toma. Foi. Aí, a Galo aumentou o level, pelo menos. Tá. Deixa eu usar uma velinha aqui. Vamos usar com a Noa, vai. É bom a gente ter MP pros dois, né. Noa, no Gala. Beleza. Agora tá tranquilo. Pô, eu tenho um ou dois isens de recuperar. Pelo menos 50 de MP, né. Aqui. Pô, cara. Era só ter descido pra verificar, velho. Beleza. Era aquele local mesmo. Não tinha certeza, né, se era ali. Tá. Eu avisei pra vocês que era complicado aqui, né. Lembrava que era chatinho. Ahn. Watch Breath, então. Aqui. E aqui. Thunder Punch. Ai, caraca. Uff. Ainda bem que foi e não vou, cara. Uff. Eu usei espírito. Olha o quanto pouquinho de dano, cara. Tá louco. Olha isso. Tá. Ahn. Deixa eu ver. Se eu usar aqui, a gente pode usar aqui e dar um hitzinho normal nesse bicho que talvez seja o que a gente vai acabar com ele, né. Aqui a gente usa um ataque de golfinho e aqui a gente usa um backpunch. Ah, Force 20. Beleza. Toma, miscletinho. Bloqueou o último hit. Ui. Tomei ele por causa disso. Tomei então, pô. Hurra. Hehehe. 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 Tomei ele por causa disso. Tá. Deixa eu ver os stats aqui. HP tá tranquilo. Então vamo lá. Mano, é muita luta, cara. E detalhe que eu não... Faz tempo que eu não dropa um item. Será que esses bichos não dropa um item, pô? Tá. Aqui dá pra gente usar um tornado of limping, um ataque normal, nesse choque aí. Com a noa. Dá pra executar isso aqui, né. Mais um hit normal lá. É. Com o gala a gente vai ter que usar o espírito. Só, né. Nossa. Tô na amarelinha a vida aqui. Tchau pra ti. Tchau. 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 Espírito, espírito. Acho que no gala a gente já tá com tudo aqui. É. É, né. Não dá, né. Tá. Um deles a gente vai ter que fazer alguma coisa. O vovô de espírito. A noa a gente já tá aqui então. Aqui, aqui, aqui. Tá, aqui deve ser assim. Agora sim. Tchau. 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 Taxa. Ta, tenta. Justne o vovô. Bora. Bora. Ah mas tô dando sorte, cara. Que o cara tá fazendo essa metade justamente ao vovô que eu to usando o espírito não, ó Deus. Cada deonda vai, allemaal. Boa. Boa. Beleza Pera aí, como é que estamos de HP? Tá, eu tenho que usar uma galinha aqui no van Mágica, vamos usar com a noa, né? Aí Beleza, o restante tá tranquilo Descer pra cá Beleza Vamos lá, tem que ir até o elevadorzinho lá que a gente tinha avistado Por aqui, né? Eita Vai, luta Acredito que não tem a bichinha Eita, emboscada ainda, velho Aí é complicado Tá Vamos lá Um cane Nossa A noa Não tem espírito Tá, já que a gente não vai conseguir Então vamos usar o cane Vamos acabar com o outro primeiro Com a noa a gente usa espírito Com o galo a gente usa Backbunch que deve ser o sim A gente vai acabar com isso aqui Nossa Um socão, velho Dois hits Boa, bloqueou Pronto Agora a gente fica lutando só contra um Pra facilitar o processo aqui, né? Ahn Vamos de um regen de novo, né? Com a noa a gente pode fazer um Torne de javelin Com um blizzard de peste E é isso aí E aí com o galo a gente usa um toma isso aqui Boa, vamba, bloqueou Boa isso 199 Cara Eu já absorvi esse bicho com gala, velho Beleza, vamba Ganhou um level, pô Não é possível, cara Deixa eu ver aqui, mano Status Gala De margem não, mano Que bichinho louco A gente conseguiu absorver com gala, hein? Pera, como é que tá com a pedra do pessoal? Ah, tá tranquilo aí Vem Evita esse elevador, velho Opa Savezinho aqui Salvar aqui, né? Beleza Tá Vou aproveitar e vou usar um savezinho demolador aqui também Opa Baú escondido aqui Short sword Opa Cadê essa short sword? Opa Beleza Pro voo então Short sword Short sword Beleza Em 3 de ataque vou aumentar Beleza A questão a gente não vai fazer diferença Então vambora Nossa, que tela estranha aqui Ah, não, mano Que isso Coscada de novo, velho Ai, ai Ó, espadona, hein? Tá, não Vamos usar o recaine lá E com esses dois aqui a gente acaba com Esse knight aí Espero que seja suficiente isso aqui Beleza Ai, Noah A vida é da Noah Ai, ai, ai Oi Beleza, só falta a mão zoando agora Ahn Ahn Dá ali empurrão nele, vai Uma arma aí Ah, no, só posso fazer alguma coisa aqui Com o galo a gente pode usar um tomar isso Ahn 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 Uau, daora Ahn Oh, tensão Meu, bloco Ahn Eeeeeee 217 Tô, tô Tô Tomei isso Haha Olha ele Dá uma absorve Cara O que tu me fez passar, pô? Tá, vamos dar uma beirinha aqui da Nô Aqui, aqui E pro van, por enquanto, tá tranquilo O caminho aqui Um baú Shield Elixir O que isso aí faz? Shield Elixir Ah, em batalha só Tá, vamos descendo aqui então Uma espudinha ali Opa, tem uma Vera Esse aí a gente pode tentar absorver com Gala, né? Tá, vamos fazer uma sessão de espírito aqui Com Gala a gente vai batendo Vamos Cara, que eu acho que o Gala Ele parece ser bem eficiente o elétrico Quando esse cenário aqui Então eu vou bater com o Gala Boa Boa Nossa senhora, 220, pô Toma isso Tá, vamos lá Vamos usar um Recaine Seguido de Charging Shrush Tá Com a Nô eu vou usar um Deixa eu ver Vou usar o ataque dos golfinhos aqui Com o B7 Bash Nesse bichinho aqui Bom Vamos usar um Back Punch Lá Se vier no level 2 130 Aí o bichinho resistente, velho Não Agora não está andando Nossa senhora Ó, o bichinho em bloca, hein? Vamos lá Somersault Ahn Frost Breath Aqui Com o Galo a gente vai atacando aqui, ó Toma aí Porra, o que você fazê? Foi Bah, eu vou, 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 matar o morceguinho Não vou conseguir absorver com o Galo Sacanagem, velho Yassá Cara, vamos lá Vamos dar uma veirinha aqui, né? Beleza Bom que pelo menos a Nô Pegou o level Na própria Nô Beleza Mágica aumentada Por enquanto o resto é tranquilo, eu acho Mas dá pra usar aqui no Galo, vai? Tá, vamos pegar esse caminho aqui Opa, balzeira pra nós Benix Beleza Beleza, então Quanto mais, melhor, né? Será que ele revive com o MP? Peraí, deixa eu ver essa fênix aí Cadê a fênix? Aqui Restore Restore Life Ali Ele não diz Tipo, ele revive a vida, né? Mas não diz se faz Se reviver Ou com o MP, né? Só usando pra saber Mais uma descida aqui Mas tem uma subida lá também Tá, beleza Uma luta mais tranquila Pra gente tentar absorver o bichinho lá com o Galo É, vamos fazer uma sessão de espírito aqui Vai Oh, não, blocar um hit, velho Tá, vamos usar... Aiperel Seguido de ataques normais Com a nossa, a gente usar ataques normais aqui Deve ser o suficiente Aí com o Galo a gente Tenta fazer Aqui Não vai ser o suficiente, né? Talvez ser de tarde o suficiente Só no ataque normal Bom Talvez o Galo consiga derrotar o bichinho Pra tentar absorver Kossiu Aí, boa Agora a gente tem mais cura, pelo menos Porque a gente não tava usando o MP do Galo pra nada Vou passar a usar a dele A partir de agora, né? Porque a dele tá mais fraco, então A gente deixa o resto do MP do Galo pra gente chegar no boss Beleza Vamos ver o que a gente tem aqui pra baixo Já que tem dois caminhos aqui pra baixo Vamos voltar e vamos lá pra cima, vai Ahá Tá Agora ele tá tranquilo, né? Como é que a gente absorveu? Vamos tentar acabar com a Vera ali primeiro Usando o Tornado of Flame Seguido de um ataque dos golfinhos aí E com o Galo a gente vai só espírito mesmo Então, ó Só uma cortada Cara, mas Eu acho que talvez seja propensa, tá ligado? Quando usar espírito, eles usarem Imagino que usou espírito Sei lá, velho Bom pra nós, né? Dá uma ajudada na gameplay Eu fiz espírito com... Na verdade eu não vou fazer espírito, não Aqui vamos tentar acabar com esse bicho num golpe só Num como só, né? Ai Aqui, 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 aqui aqui Abre punch com back punch Mão, isso aqui า que é isso? Chibok, tá meio, nossa Não vi tem dois de dano, só, cara Nossa Toma isso BOOM 302 Não dá pra absorver, acho que não cala, cara, esse bicho. Uh! Fuzilado. Medicina. Pô, a galera que é de luta aí, me fala aí que significa osso, cara. Esse comentário. Tá, agora a gente dá pra... Eu vou dar a parede pra direita antes de seguir o caminho, né? Tá, o Naito a gente consegue acabar de boa, né? Espírito, espírito, exceção de espírito aí. Depois só com os hits na nó a gente consegue acabar com o Naito, acho. Acho que vale a pena fazer uns comandos loucos nesse bicho aí, né? Boa, velho! Bloqueou tudo! Uh! Tá. Ahn... Cara... Vamos fazer isso aqui. Isso aqui... Calma. Isso aqui, com seguido disso aqui. Vai lá. Eu vou tentar, vai. Vamos fazer assim. Aqui, aqui... Não sei. Acho que o... Na mãozinha não deve ser um cíntico pra gente acabar. Agora não foi cíntico, pô. Saceruka! Malandragem! Sazuca com malandragem. É isso aqui! É legal porque é barulho gigante ali, né? Toma isso! Toma isso! Daqui! Daqui, vó! Mas será que a faca fica bugada assim pra frente, se a gente vier com a faca nessa animação aí dela? Tá, tem o caminho aqui à direita. Vamos descer, mas tinha um caminho lá pra baixo, né? Tá, tá. Espírito... Não precisa usar Espírito com a Noa. Pode usar um Frost Breath então. E com o Galo a gente pode finalizar ali. Cara, vamos usar o Thunder Punch, vai? Só pra garantir que a gente vai finalizar essa Vera ali depois aí. Por isso, né? Mescuro! O que eu vou mesmo? O meu combinho? Psh, 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 psh! Valeu gigante! Ah! Tá, a gente ia usar o Espírito com o Vanna então. Bora fazer os combinhos aqui dele. É... Terminou pra baixo, então tem mais esse aqui. Essa aí... Com a Noa... Fazer só isso aqui, vai. Conseguir de algum hit aí pra acabar com isso aí. E aqui... Back Punch lá no bichano lá. Não, esse eu tenho que acabar com ele, né? Tchau! 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 Não foi eu que, acho que foi eu que errei comando o cara. Se escondi! Tá, vou usar uma corinha aqui com o Gala. Pera, na noa. Aí. Tampei aqui o caminho. Cara. Tá, beleza. Eu vou ter que voltar lá atrás. Vou ter que voltar lá atrás. Knight Zinor. Espírito. Não precisa de espírito por enquanto. Flash Breath. Lá. Aqui precisa de espírito. Se esconder. Teoricamente a gente está em 6, né? Se você está sendo contado com 1 a mais. Grupinho de 6 pessoas. 6, né? 6. Torneio da... Não, Torneio Flim não. Hurricane. Seguindo de... Charging Scrawl. Com a noa a gente faz a sessão de espírito dela. E com ele a gente... Não, pera aí. Não vou fazer a sessão de espírito da noa não. A gente vai fazer ataque nesse. Aqui com Gala. Aqui. Seguindo de esse aqui. Aqui. Mano, bloqueou tudo, velho. Tá de sacanagem? Mas, tem que ser. Pura. O que é isso? Não tem como eu absorver isso com o Gala. Não tem como, velho. Não é possível, velho! Foi. Yahoo! Tá, vamos aqui. Esperando o próprio Galo, né? Aí. Beleza, a gente tem que vir aqui e descer, né? Estamos aqui nesse caminho. Vamos ver onde é que vai ir. Beleza, pauzinha, hein? Magic Leaf. Beleza, então. É uma Magic Leaf. Ah, parece que tem umas plaquinhas em cima dessas portas aí, mano. Tá, Very Night. Espírito. Espírito, Espírito e Espírito. Carapalho, deixa eu ver o que eu tô... Anda, daqui a pouco já vai dar hora de vídeo, velho. E aí? E aí? E aí? Toque é muito. Drill. Perfuração. Vou perfurar, sei lá. Vou perfurar, sei lá. Tá. Ahn... Acho que só um Tornado off-line. E o resto é só ataque normal. Com a Noa, vamos usar um ataque de golfinho ali. O resto é de ataque normal no Naito. E com o Galo, vamos usar um Back Punch só no... Na Vera, ali dois. E é isso aí. Foi. 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 Beleza, foi. É, a boca é um hit, pelo menos. Parar do tempo. Todo mundo parado, mano. Só ficam os dois na animação. Mano, é só Vera bloco, hein. Monotor. Monotor. Foi. He. Deu nem pro gasto, mano. Vou ter que voltar todo esse caminho aqui de novo. Opa, consegui um passar inteiro, hein. Sem luta. Tá. Dois caminhos aqui. Pauzinho nesse. Burning Gel. Opa. Que que isso aí? Será que é resistência a fogo? Burning Gel. O que? Criar as defenças e ganhar de Fire Powers. Beleza. Se encontra fogo. Ahn... Tá. Vamos botar no Galo, ao menos. Que é o único que não tem nada. Na verdade, acho que ele vai passar isso pra Nova. Vamos ver. Defesa. Tá. Acho que... Curse. Ah, eu vou passar isso aqui pra Nova. O Galo é bastante recente, cara. Não é que... Algumas defesas bem baixas. Esse Scarlet Gel aqui... Acho que eu vou passar pro Galo, vai. Tipo... Ele vai de 69... Vai pra 82. Pô. Dá uns três de defesa, vai. Vamos ver aí. Na Noa, quanto que isso dá. É, ó. O Galo ganha um pouquinho mais de defesa que a Noa, cara. Que é o porcentagem que dá, né. É, eu vou deixar... Eu vou deixar no Galo, então. Deixa isso aqui no Galo, porque eu ia dar em porcentagem isso aqui, né. Precisa que alguém tanque, né. Quanto mais ele tanque, melhor pra nós. E agora que a Noa tem resistência a fogo, né. Que é o que mais a gente tá levantando. Então tá um pouquinho mais tranquilo pra ela. Beleza. Espírito... Espírito... Vamos fazer uma sensação de espírito aí, vai. Corriaaa... Ehhh... Aaaaaah! Oh! Beleza, vamos lá então com nossos comandinhos com Rickene... Esquida deshottings roll... Beleza. O que você tem Celocar... Frost Breath com Wizard Bash Pô, dá pra dar mais um comando ainda Com a nova agora O bravo que tipo A gente não tem nenhum que Faça antes pra dar o Frost Breath Depois E nem o ataque dos golfinhos E nem só o Driver Não, só o Driver a gente tem Esse aqui E a gente pode fazer Três pra cima E um hit normal Aqui a gente usa O Thunder Punch com o Back Punch Aqui Não 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 Beleza, agora é só atacar no normal Tá, olha o que a gente tem aqui na sala Realing Bloom Beleza Mais salas Aqui vai ter o que? Door of Light Beleza Aqui O que? Tempest... Fio Será que isso é pra aguentar a recente elétrica? Vamos ver, cadê? Tempest Ah, contra... vento Tá Cara, a nua já tem Já é do próprio elemento vento Então vamos botar no gala, vai Wind Powers Não lembro de ter visto nenhum bicho Até agora que seja de vento Pra gente ser bom Nessa defesa, mas Taca o espaço pra usar, vamos usar Beleza Savezinho aqui, vamos salvar Ai Beleza Savezinho mara Plata Con Então